Produções de Horme apresentam o Insólito Canotalarme. Até 28 de Fevereiro carrega o teu Horme com 20 euros ou mais e recebes sempre uma mesada de um, cinco ou vinte e cinco euros até ao final do ano. Esparga-te! O Insólito que não te parou o ano inteiro. Insólito Zior, tudo pode acontecer.